Música Na sessão desta terça-feira, o presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Mauro de Nadal, se pronunciou durante a ordem do dia para destacar a importância da criação, no ano passado, das bancadas regionais, instituídas por lei. A Assembleia destinou 80 milhões de reais em emendas parlamentares para os líderes de partidos e coordenadores das bancadas regionais. Nesta segunda-feira, o presidente esteve em Blumenau, acompanhado de quatro deputados representantes do município, para cerimônias de repasse de parte dos recursos destinados à bancada do Vale do Itajaí. Foram distribuídos 2 milhões de reais para o Hospital Santo Antônio e outros 2 milhões para o Hospital Santa Isabel, referência nacional na realização de transplantes de órgãos e tecidos. Deu para se perceber nessas reuniões, nesses eventos, a satisfação desses administradores dos hospitais de estarem recebendo este gesto importante do Parlamento catarinense para com essas entidades que prestam um serviço de extrema excelência numa situação para todo o nosso Brasil, que são atendidos naquela unidade hospitalar. Então, a importância da sensibilidade do parlamentar em estar percebendo, nesses locais no interior do estado de Santa Catarina, projetos tão importantes como estes, projetos que marcam a história catarinense e que, com esse recurso, conseguem cumprir a sua missão, conseguem atender mais pessoas, conseguem levar esperança às famílias de Santa Catarina, fazendo valer a força das nossas bancadas regionais, que estreia uma grande ferramenta de trabalho e faço votos para que esta ferramenta consiga se fortalecer cada vez mais. Vários deputados se pronunciaram para destacar a importância da ação da mesa diretora, que beneficia todo o estado. Nós tivemos essa disponibilidade e oportunidade de repassarmos recursos, principalmente para a saúde do estado de Santa Catarina, se deu porque, em algum momento, o senhor teve essa missão, nos deu essa missão com o orçamento trabalhado aqui dentro da LESC. Então, eu quero agradecer de uma forma muito carinhosa, em nome da nossa bancada, que, através da bancada do Norte, nós conseguimos disponibilizar 14 milhões de reais para a região e, desses 14 milhões, uma parte muito importante que vai auxiliar o governo do estado nas cirurgias eletivas, na compra de equipamentos para alguns hospitais filantrópicos. E, assim como os outros deputados, também destinaram para a área da saúde, a UPA 24 horas, o município de Porto Belo, a área da educação, município de Bombinhas, infraestrutura também, por outros deputados. E essa importância desses recursos de bancada, destinados aos municípios das suas regiões, é de suma importância. Então, parabéns pelo seu alto, parabéns pela sua presença também na região e tenho certeza que o senhor vai estar em outras regiões para entregar esses recursos importantes para Santa Catarina. E ao governador do estado, Jorge de Médio, que também publicou esses atos em Portaria. Muito obrigado, presidente. Quero cumprimentar a vossa excelência. Deixou um marco para Santa Catarina, deixou um legado para o desenvolvimento regional, aqui em nome da bancada da Serra Catarinense, em nome do deputado Berlanda, deputado Sérgio Mota, Lucas Neves, em meu nome, com recursos de grande monta para infraestrutura, para hospitais, alavancou de fato essas áreas tão importantes e estratégicas. Então, parabéns em nome da nossa bancada. A Serra ali aplaude de pé por essa iniciativa tão importante de vossa excelência e da mesa diretora também. Obrigado. Como coordenadora da bancada do Oeste, eu quero enaltecer não só a atitude do nosso presidente, mas a importância de termos o presidente da bancada do Oeste como membro. Isso é muito importante, motivo de orgulho. Nós somos em nove deputados, então veja que esses dois milhões virou 18 milhões, que não existia. Então, a gente precisa reforçar o nosso agradecimento e a importância que tem essa novidade, porque as bancadas começaram a se constituir na última legislatura. E da última legislatura para agora é pouco tempo e nós já temos recursos definidos do orçamento da Assembleia, que, inclusive, já foi definido o prazo de pagamento. Então, essa é uma outra boa notícia que eu gostaria, em nome da coordenação da bancada do Oeste, agradecer muito a vossa excelência. Eu coordeno a bancada do Sul também parabenizar a presidência dessa casa, em nome do presidente Mauro, por essa atitude de conquistarmos recursos para levar para a nossa região, como em toda a região catarinense. Não é diferente os atos que nós tomamos no sul catarinense, com obras destinadas a projetos importantes para o desenvolvimento do sul catarinense, como investimentos nos nossos hospitais municipais, que chegaram a receber essas emendas regionalizadas, anel viário da cidade de Tubarão, aquisição de carros elétricos para a Prefeitura de Criciúma, investimentos no extremo sul de Santa Catarina, todos os deputados muito preocupados com obras regionalistas que impactam no desenvolvimento da nossa região sul. Fruto de um esforço conjunto dos deputados, da gestão da casa, dos colegas servidores, nós tivemos um esforço de economia. E essa economia foi revertida diretamente onde os catarinenses mais precisaram. Quando houve o mutirão para a fila zero em termos de cirurgia, lá compareceu a Assembleia Legislativa com recursos direto para os catarinenses que mais precisavam. Quando houve um primeiro episódio de enxurradas, lá compareceu pela primeira vez a Assembleia Legislativa com recursos direto para aqueles municípios que mais precisavam. O ideário dessa construção partiu de vossa excelência, do presidente Mauro de Nadal. É importante fazer esse destaque. Mais do que o benefício dos recursos que estamos recebendo, nós estamos conseguindo estabelecer um ambiente de diálogo verdadeiro dentro dos problemas que a nossa região vive. Destacar que, se temos hoje essas iniciativas e esses recursos para bancadas, é muito pela anuência de vossa excelência. Então, eu lhe agradeço por isso. Nossa legislatura tem se pautado em uma coerência muito forte com aquilo que é a esperança do cidadão catarinense, que é aplicarmos bem o recurso público, que é fruto do imposto do catarinense. Então, toda esta economia que nós geramos no ano que passou, ela está sendo revertida para a sociedade de Santa Catarina, quer seja, em alguma ação, fim do governo do Estado ou até mesmo direcionado, como é o caso das emendas, tanto as emendas individuais, quanto esse que nós estamos estreando aqui no Parlamento catarinense, que são as emendas de bancada regional, que é algo inovador, como foi aqui frisado.